Segundinhos, tá? Olá, Metalúrgica! Olá, Metalúrgica! Começa mais uma live do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região toda quinta-feira, às 16 horas. Na primeira quinta-feira do ano não fizemos, porque ainda estava todo mundo desmobilizado. A estreia deste mês e deste ano é para falar dos aposentados. Por quê? Porque dia 24 de janeiro se comemora, ou pelo menos se marca, o dia do aposentado. Eu evito falar de comemoração, porque os aposentados, lamentavelmente, não têm muito o que comemorar, tendo em vista que as aposentadorias no Brasil são arrochadas, e tendo em vista que o sistema de aposentadoria no Brasil reproduz o mesmo modelo de concentração de renda. Tem uma elite, uma casta de fardados privilegiados, que é uma casta de magistrados, pessoal de carreiras estáveis do Estado, estamentos mais clássicos, que, digamos, ficam com a maior renda, e o resto é arca de noia. Todo mundo na mesma arca, no mesmo padrão, fazendo a travessia e ganhando pouco. Hoje eu vou falar com o doutor Diorgnes Sandin, ele é médico, né? Ele é diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados, personista de idosos da Força de Calça em DINAP. Diorgnes, muito obrigado pela sua presença aqui no canal dos Metalúrgicos, e é uma alegria te rever ainda que à distância. Obrigado você, Franzinho. É uma satisfação muito grande estar falando com você, com seus ouvintes e espectadores. Muito bem. Você é médico especializado em saúde pública pela Faculdade da USP, né? A gente sabe o que é um cardiologista, um oncologista, um pediátrico. O que é um médico especializado em saúde pública? Ele só cuida de planejamento das questões de saúde ou ele também faz atendimento clínico? A especialidade é toda voltada para a gestão do sistema público de saúde, com uma visão das doenças, sob o ponto de vista epidemiológico, isso quer dizer como é que ela se desenvolve na população, de que forma as doenças agridem mais ou menos as faixas etárias, quer dizer, esse conhecimento mais que nós chamamos de epidemiológico das doenças faz parte do estudo da saúde pública. E uma faceta mais específica, Franzinho, é voltada para a questão da organização dos serviços públicos para atender a população. Perfeito, perfeito. Eu me lembro que eu já entrevistei aqui o doutor Davi Braga, né? Que é muito conhecido, o doutor Temporão também, né? Pessoas que estiveram, digamos, na discussão do SUS, né? Eu participei, enquanto ativista sindical, quando era o SUDES, que ainda era pré-SUS, né? Depois o SUS foi consolidado na Constituição de 88. Sistema Único de Saúde, doutor Diógenes, para a gente falar um pouco de saúde, antes de falar da questão dos aposentados, ele foi apedrejado durante décadas pela classe média preconceituosa e ignorante, pela mídia preconceituosa ou interesseira. Mas quando veio a pandemia da Covid-19, se não fosse o SUS, nós não teríamos perdido 620 mil brasileiros, não. Talvez devêssemos ter perdido 3, 4 milhões de brasileiros, quem sabe até mais. Então, eu quero crer que o SUS, desgraçadamente, forçosamente, passou no teste. É isso? Sem dúvida, Fanzin. Se nós não tivéssemos um SUS, a situação da pandemia hoje no Brasil seria uma outra. E mais ainda, mesmo antes da pandemia, a nossa situação de saúde pública no país seria uma outra. Quem viveu o período antes do Sistema Único de Saúde, no caso como eu, até que acompanhei esse processo antes da minha formação médica, você provavelmente também, viu como era a organização do atendimento à saúde ao povo brasileiro. Esse esforço que se constituiu numa ampla frente política logo já no final da ditadura, quando nós começamos a discutir um modelo de sistema de saúde para o nosso país. Então, hoje nós podemos considerar o Sistema Único de Saúde como um dos modelos mais bem formulados no mundo. Infelizmente, sua proposta inicial não foi ainda totalmente implementada. Nós dizemos que ainda fazemos parte de um processo em curso que é da reforma sanitária brasileira. Ela começa desde antes do SUS, quando nós começamos a discutir esse modelo alternativo. ela avança na direção do que você acabou de dizer, do chamado SUS, que era o Sistema Único Decentralizado de Saúde. Essa proposta foi mantida, mas passou a ser chamado de Sistema Único de Saúde, o SUS. Para termos até uma ideia em comparação a outros países, nós vamos aqui, o próprio Estados Unidos. como é que nós enfrentamos logo aqui no início, quando ainda não existia essa postura negacionista, como foi a nossa reação primeira, logo naqueles primeiros meses, e como se deu nos Estados Unidos. Nós vimos uma diferença muito grande entre a forma como nós estamos tratando a pandemia e a forma como os Estados Unidos estavam tratando também. Perfeito. Agora, doutor Diógenes, vou falar um pouco dos aposentados, né? Eu me aposentei faz dois ou três anos e sou jubilado lá no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, lá, foi aqui perto, né? Então, aqui no Sindicato, onde eu fui sócio a partir do dia 9 de fevereiro de 1977. Foi em 78, melhor dizendo. Eu acabei meu estágio na Folha, já no dia seguinte fui lá e fiquei sócio ao Sindicato e assim mesmo ative durante décadas. Agora, eu imaginava que no Sindicato do Sindinap, que é presidido pelo João Inocentini, fosse um Sindicato só para categorias obreiras. Você é médico e é diretor lá. Portanto, o Sindicato das Jornalistas Aposentadas é eclético. Então, ele pode ter um faxineiro, ele pode ter um mecânico, ele pode ter um cobrador de ônibus, ele pode ter um profissional liberal, um pequeno empresário que tenha se aposentado. Quer dizer, ele é amplo desse jeito? É, ele é amplo e vai além. Além dos aposentados, os pensionistas e nós também incluímos os idosos. Então, o Sindicato, ele foi criado, Franzinho, segundo um modelo italiano e o primeiro Sindicato Nacional dos Aposentados constituído lá no ano 2000, foi o Sindicato Nacional da Força Sindical. E ele veio, a sua inspiração foi toda o modelo italiano, que tem os seus sindicatos de aposentados ligados a centrais sindicais e com a cobertura nacional. E nós criamos aqui na Força Sindical esse modelo que começa no ano 2000, nós criamos o sindicato, esse sindicato foi criado no ano 2000, num grande evento na Baixada, que teve uma repercussão nacional, internacional, e desde então esse sindicato nasceu com essa vocação, né, de dar cobertura a todos os aposentados. e mais lá na frente incorporamos os pensionistas e idosos. Perfeito. Bom, quero aproveitar, já mencionei o João Innocentini, mandar um abraço a amigos que tem no sindicato, como o Ricardo Pleit, jornalista, que já trabalhou comigo, alemão, a dona Galetti e tantos outros. Também eu gostava muito do Marcelo Gato, infelizmente aparecido, um homem extraordinariamente correto, qualificado, um quadro da política brasileira, do sindicato brasileiro, enfim, as pessoas vão passando e é natural que assim seja. Mais recentemente, né, Franzinho, a morte do nosso amigo Plínio Sark, que você conheceu também. Pois é, Plínio. Infelizmente faleceu com a pandemia do convite, né? Pois é, pois é. Agora, doutor Diógenes, então, aposentados, pensionistas e idosos. O sindicato é nacional. Ter o nome nacional tem muita coisa que fala que é nacional, mas não é, né? No caso do sindicato, o SIDNAP, ele já é verdadeiramente nacional? Ele já é enraizado, digamos, territorialmente pelo Brasil afora? Ou é mais aqui no sul e sudeste? Não, o sindicato nacional, ele tem, ele está presente em todos os estados brasileiros. Nós estamos com 24 sedes, sedes ou subsedes, do sindicato em todo o território nacional. Inclusive, agora, semana que vem, eu acho que na terça-feira, estamos inaugurando a sede em Recife, no Pernambuco, uma sede própria. E o sindicato tem na sua sede, aqui em São Paulo, a sua sede geral, é um prédio próprio, você sabe, e os sindicalistas conhecem o antigo Sindicato dos Metalúrgicos, na Rua do Carmo. O sindicato nacional adquiriu esse edifício e hoje está ali situado a sede nacional do SIDNAP. Agora, doutor Dior, eu, quando saiu o Sindicato Nacional dos Aposentados, jornalista me tira a saber de tudo. Eu apostei, falei, não vai dar certo esse negócio aí. Quem que é patrão de aposentado? Porque a gente sempre pensa na categoria profissional e na categoria econômica. E aí, a minha aposta deu errado. Eu sempre falo isso aqui porque não tem problema em errar. O que vale é que, a partir do erro, vocês dizem, deixa eu consertar aqui a minha concepção, o meu pensamento porque eu fiz uma formulação errada, estava errado. Aliás, o cientista que cuida do conhecimento da ciência é um austríaco que diz assim, o erro é a base da ciência. Então, a gente erra, o ser humano primeiro erra para depois acertar, porque ninguém nasceu sabendo. o filósofo é o Karl Popper, grande filósofo. Agora, como é que faz para ficar... Primeiro, antes de falar de ficar sócio, porque eu quero saber o que o sindicato oferece. Todo sindicato oferece assistência jurídica. Eu conheço a doutora Tana Galetti, que dirige o departamento jurídico, que é extremamente competente. Sei de colônia de férias, sei de atividades culturais, que o Ricardo Alemão de vez em quando me passa aqui, tem cooperativa de crédito também. O que o sindicato tem, digamos, um aposentado que esteja nos acompanhando agora, ou gostei desse sindicato, vou ficar sócio. O que ele tem de atrativo, de atratividade? Assim, olha só, quando nós criamos o sindicato no ano 2000, e o sindicato por ter características específicas, não é de uma categoria como antigamente, existia, e cada categoria, no caso seu, do sindicato jornalista, tinha o departamento dos aposentados, ligado ao sindicato da ativa. O Sindicato Nacional dos Aposentados saiu com essa proposta, com essa vocação de ser um sindicato de uma categoria, de uma categoria única de aposentados, mas de todas as categorias existentes. Eclético, não é? Exato, bem com essas características. Inclusive, a condição de se transformar num sindicato foi difícil no começo, porque tinha esse paradoxo com as nossas instituições sindicais. como podia um sindicato nacional de aposentados se apresentar como com uma carta sindical. Então, foi todo um esforço nesse sentido de conseguir a carta sindical dos aposentados como uma categoria especial. Uma categoria especial. e já desde o início, desde 2000, eu tenho dito isso muitas vezes, Franzinho, ele já nasceu com essa vocação de um sindicato diferente, um sindicato que vive da contribuição dos seus sócios. Não existiu em nenhum momento, no ano 2000, você sabe que ainda predominava o chamado imposto sindical, em nenhum momento o sindicato teve acesso a esse recurso, se constituiu como um sindicato nessa condição de uma categoria especial, e durante esse período todo sobreviveu só com o dinheiro dos sócios, o pagamento que os sócios fazem. E hoje, apesar de todos os problemas existentes no mundo sindical, é o sindicato mais forte no país. Nós estamos com 350 mil sócios no Brasil todo. e estamos crescendo a uma taxa de mais ou menos 8 a 10 mil sócios por mês. E o sindicato ganha essa expressão e os aposentados buscam pelos serviços que ele presta. Ele presta serviços jurídicos, como você já disse, tem um programa Viver Melhor, que é uma proposta que o sindicato tem oferecido, dando às pessoas a possibilidade de comprar medicamentos mais baratos. Em algumas situações, eles podem, inclusive, ter todo o tratamento, pelo menos para os casos emergenciais, o tratamento e os medicamentos prescritos, todos eles de graça, pelo menos até o limite de 150 reais, para todos o atendimento feito em pronto-socorro e em serviços de emergência. O sindicato também oferece nesse programa Viver Melhor um atendimento em relação a seguro, tanto seguro de vida, e esse seguro de vida ultrapassa os limites de idade que hoje, normalmente, os seguros não permitem, além daquela idade. O sindicato não tem esse limite. De forma que são esses tipos de serviços. No campo da saúde, nós estamos nos esforçando muito em encontrar uma alternativa, mesmo no modelo chamado de plano privado, mas que possa atender a população SUS-dependente que queira um atendimento mais satisfatório no campo da atenção básica, quando ele busca um médico especialista, quando ele precisa de fazer um exame. E nós estamos buscando um modelo que possa dar conta desse atendimento com um custo bastante reduzido para a população que ganha um salário mínimo. Entendi. Porque esse é a grande... O maior número dos nossos sócios são os sócios que ganham um salário mínimo de aposentadoria. ou seja, R$ 1.200 por mês. Exato. Doutor Diorges, eu sou aposentado, eu ganho R$ 2.800 por mês. É o que eu ganho? R$ 2.800 e isso, quebradinho. No meu caso, vamos arredondar para cima, R$ 3.000. Se eu for ficar sócio do CIDNAP, eu vou dar um pulinho aí na Rua do Carmo, faço pelo site. Quanto que eu vou pagar por mês? É porcentagem? É um valor escalonado conforme o vencimento? É uma porcentagem de R$ 2,5 até o limite de R$ 50 por mês. Quer dizer, se a sua aposentadoria tiver um valor cujo R$ 2,5 ultrapassa o limite de R$ 50, você fica no limite de R$ 50. Ou seja, até um teto de R$ 50. De R$ 50. E aí, com a pavenda de R$ 50, o que vai dar R$ 600 no ano, porque não é isso? R$ 12, R$ 600. Eu tenho acesso a tudo isso que você me disse e esse programa viveu. Um outro serviço que eu esqueci de falar aqui é nós temos descontos em farmácias. Nós temos descontos na farmácia PagMenos, que é uma rede de uma cobertura fantástica no norte e nordeste do país. na droga raia e droga zil também, que ela já é uma rede mais aqui para a região sul, sudeste. Então, todas essas farmácias dão a você um desconto significativo, provavelmente alcançando valores de 70% até 80% do preço dos remédios, principalmente os genéricos. Mas medicamentos não genéricos, esses medicamentos têm um desconto significativo, chegando às vezes a 30% ou até mais. Perfeito, perfeito. Doutor Jorge Sandin, diretor do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos na Força Sindical. Hoje fala com os Metalúrgicos, Guarulhos e Região, com a diretoria, com a assessoria. Nós, doutor, a partir da... depois, quando encerrarmos a live, o que a gente faz? A gente faz um texto, coloca no site do Sindicato, depois a gente... a sua fala, nós subimos no YouTube do Sindicato, em havendo tempo, porque nós também trabalhamos em condições aqui, às vezes, de pouca gente, com as condições já sabidas do movimento sindical hoje. A gente edita alguns trechos e coloca ou no Instagram ou no Facebook para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Enfim, a ideia é massificar, ao máximo, o conhecimento acerca dos sindicatos nacionales aposentados. Aliás, aproveitar aqui o meu amigo Ricardo Freit. Viu, Ricardo, seu alemão? Se você tiver a ICARD desse programa Viver Melhor, da cooperativa, ou mesmo um vídeo, aquele vídeozinho curtinho da internet, passa para a gente que a gente põe para rodar aqui na rede dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, na Força Sindical Regional de Guarulhos, em outros sindicatos filiados à força, a gente conversa com os diretores, presidentes, para disponibilizar, e aqui nas redes da agência sindical também, porque as boas experiências precisam ser conhecidas, precisam ser irradiadas e precisam ser apoiadas. A boa experiência do CIDNAP não poderia ser diferente. Agora, doutor Diógenes, tem muitos mitos a respeito da aposentadoria. Um dos mitos é, olha, eu vou entrar com o processo e receber uma diferença, porque está defasado e eu vou pegar mais R$500, mais R$300, etc. Existe mesmo essa história de defasagem de buscar na justiça ou o segredo da aposentadoria é quando você preenche um CNIX lá, não sei se é CNIX, que é onde chama o documento, e faz aquele histórico. Depois de aposentado com o valor errado, com o prazo errado, tem como consertar na justiça ou não tem jeito? Olha, Francinha, isso é uma das bandeiras do nosso sindicato. Essa judicialização do direito já adquirido, de direito claro, evidente, que tem o aposentado, eu acho isso algo que nós precisamos superar, uma aberração, porque eu acho que nós deveríamos buscar outras alternativas para a solução destas questões. Quando você judicializa, normalmente, esse processo dura muitos anos, e às vezes é evidente, é claro, o direito, mas aquilo vai tendo várias sessões de recorrimento, não sei nem se esse termo está certo, de recursos, que no final são vários anos de busca daquele direito. Eu acho que nós devíamos encontrar formas alternativas, mais fáceis, tipo de junta de conciliação, sabe? O movimento sindical já teve propostas interessantes nesse sentido, apesar de, em alguns momentos da sua história, ter perdido conquistas, mas demonstram que ações de conciliação, de juntas de conciliação, podem resolver esses problemas de forma muito rápida. Então, isso que você pergunta é verdade, existe muitos recursos, eu mesmo estou com recursos já há mais de cinco anos, esperando uma coisa óbvia, que, não sei como, você termina todo um processo, de repente, vem uma manifestação do juiz, você nunca sabe se aquilo é uma pegadinha para que a coisa fique mais demorada ou se é mesmo uma falta de conhecimento das leis. Então, esse é um problema muito grave que nós temos e que faz parte da nossa luta para superar isso. A outra questão são questões que têm a ver com ganhos já nas justiças que você, no final, fica aguardando tantos anos como agora aconteceu com essas novas ações de ordem política que vai nos atrasar pagamentos já definidos pela justiça, transformando tudo o governo, nessa questão do adiamento dos precatórios que o governo fez agora recentemente ou estava por fazer, isso abrange dívidas de aposentados pensionistas também? Também, tudo, tudo, tudo está parado. Tem ganhos agora recentes que ninguém sabe como é que isso vai se resolver, entendeu? Provavelmente vai entrar novamente aquelas processos na justiça para não acabar mais e aí vamos ficar com essa questão patinando no tempo, muitas pessoas não tendo oportunidade de receber aquilo que tem de direito porque passam-se os anos, daqui a pouco a pessoa falece e os seus direitos ficam aí para serem gastos por outros. Perfeito. Doutor Diógenes, a pensionista ou pensionista pode ficar sócio do sindicato? pode ficar sócio do sindicato. E tem o mesmo benefício que os demais sócios? Todos os benefícios que o sindicato oferece. Perfeito. Eu quero aqui só registrar que na questão de um ano talvez o governo do estado mudou o critério de acesso aos ônibus, de gratuidade para idoso, né? E o governo do município que era o covo na época, se não me engano, foi atrás e prejudicou os idosos, né? Eu lembro que o sindicato recorreu à justiça, restabeleceu o direito no primeiro momento, mas parece que o governo se impôs ao final, né? Prevaleceu o decreto estadual. Foi isso? Exato. Nós estamos continuando nessa luta e agora, nesse ano, ano eleitoral, nós temos nos preparado para entrar nesse cenário, né? Reivindicando um direito perdido. Franzinho, isso é muito comum com a vida dos aposentados, né? Ele conquista, daí um pouco, perde conquistas, né? Volta novamente, só para você ver, em relação ao próprio salário mínimo, né? Uma luta de muitos anos, tanto do trabalhador da ativa quanto dos aposentados, a recuperação do poder de compra do salário mínimo, né? E, particularmente, para os aposentados, é pior ainda, porque a sua cesta básica tem custos aí que, normalmente, numa cesta básica não tem, né? Que é dos medicamentos, hoje, cada vez mais caro, etc. Então, essa é uma luta permanente, né? Quando o salário mínimo, em outras épocas, tinha um alcance mais significativo, né? Você, no decorrer dos anos, você foi perdendo esse poder de compra. Estávamos novamente num processo agora, recentemente, com os governos anteriores, né? De conquistas, né? De recuperação desse poder de compra, já estamos vivendo novamente o pé no breque desse processo e vai, novamente, nós lutarmos para esse poder de compra e a recuperação desse poder de compra. perfeito, perfeito. Eu não quero aqui fazer proselitismo, né? Porque eu já passei da idade, mas o valor econômico mostrou outro dia numa matéria que o Bolsonaro tirou um real do salário mínimo de cada brasileiro, porque se fizesse a conta certa, era um real. Você poderá dizer, mas um real não vai fazer falta na minha vida. Se multiplica por 12, são 12 reais. como você recebe décimo terceiro, são 13 reais. E você multiplica por 45 ou 46 milhões de brasileiros que recebem e vivem direto ou indiretamente o salário mínimo, você vê que isso dá um volume razoavelmente grande, né? Então, além do governo ter feito de forma, digamos, desonesta, a conta, é desumano, porque tirar de quem tem muito, você já não tem direito, né? Porque aquele que é dos outros, é dos outros. Agora, tirar de quem tem pouco, é covardia, injustiça e desumanidade. O nosso João Zinaldo de Jéssica de Barros, cabeça, presidente de Caso Metaluro e Barulhos de região, nos manda um abraço, manda um abraço especialmente ao doutor de Orgem, que diz que está muito boa a entrevista. Ele é o controle de qualidade aqui, né? Ele é o presidente do sindicato, né? Né, doutor de Orgem? Então, a voz, a avaliação do cabeça, todas as avaliações são positivas, mas assim, quando o presidente avalia, a gente presta um pouco mais de atenção. Nós estamos caminhando aqui já para o final da nossa fala, para eu não quero, digamos assim, abusar do tempo das pessoas, nem do seu, nem do meu, porque todos nós estamos ocupados, fazemos coisa para caramba. Eu queria saber o seguinte, as pessoas, às vezes, moram longe, moram lá no extremo da zona norte, moram no extremo da zona sul, ou moram numa cidade, da grande São Paulo, e o que que ela faz? Ela fica sócia pelo site? É possível o aposentado, o pensionista e o idoso ficar associado ao CIDNAP pelo site, doutor de Orgem? Acho que perdemos o contato aqui um pouco com o doutor de Orgem, Sandin, diretor de Cato Nacional dos Aposentados, que aqui no centro de São Paulo, como dizia minha mãe, está uma tribo usando, está trovão para caramba, o tempo está muito instável, então isso acaba derrubando a internet. Então, vamos esperar que se restabeleça o contato para fazer as considerações finais, na expectativa de, mas já reafirmando que hoje recebemos aqui na live dos Metálogos Guarulhos e Região, um médico, diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados, doutor Jorge Sandin, que é especializado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E ele explicou aqui no começo que o médico especializado em saúde pública não é exatamente um clínico, ele é, digamos assim, um pensador da área da saúde, um gestor da área da saúde faz um planejamento sobre infraestrutura, sobre recursos humanos, materiais, logística, etc. É claro que entende medicina também, porque ele é médico. Bom, se nós em um ou dois minutos não estabelecermos o contato, eu finalizo. aliás, já recebi aqui da produção da Gisele um belestinho aqui, finalizo. Então, doutor Diógenes, Sandin, muitíssimo obrigado pela sua participação, falou com clareza, com calma, sem assodamento, com a... naquele ritmo dos que sabem do que estão falando, né, sem ficar com discurseira, né, e mostrou que o sindicato nacional, presente em 24 estados, presta serviços amplos e efetivo, não é conversa mole, não. O máximo que você vai pagar é 50 reais e eu vou ficar sócio do sindicato nacional dos aposentados. Se eu sou aposentado pelo INSS, eu tenho o dever, vou continuar ligado ao meu sindicato dos jornalistas, evidentemente, porque eu sou jornalista, exerço a profissão, tô na ativa, mas vou ficar sócio do sindicato nacional dos aposentados, sim, e ao ficar sócio, vou fazer uma foto da carteirinha e vou divulgar aqui na minha rede, redes sociais, Facebook, etc, etc. Doutor Dior, muito obrigado, abraço ao João e no Centine, abraço à doutora Tônia, abraço a outros diretores, abraço ao Ricardo Flight, e um abraço e até a próxima live dos Metalúrgicos toda quinta-feira às 16 horas. Saúde! Ah, ah, peraí, 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 sábado, nove horas, Clube de Campo do Sindicato, café da manhã para os aposentados, oferecido pela diretoria Metalúrgicos em ação. e aí e aí e aí e aí O que é isso?